É isso aí pessoal Peço licença, com licença Nossa gente De uma hora para a outra Esfriou Baixou a temperatura E eu vou te falar, está pesado o clima aqui Dá uma olhada nisso Com certeza essa pessoa ainda não Não seguiu o plano dela E a hora que ela quebra o cordão de prata Ela ainda fica repetindo as mesmas coisas aqui E ela não sabe que ela morreu A hora que ela fica repetindo as mesmas A hora que ela fica repetindo as mesmas A hora que ela fica repetindo as mesmas Cara, não está legal Não está legal Está pesado o clima aqui A hora que ela fica repetindo as mesmas A hora que ela fica repetindo as mesmas Então aí, a gente está na cabana Onde o rapaz se enforcou Antes disso ele cometeu Ele cometeu dois crimes Ai caramba Mais uma vez Mais uma vez, com licença Nossa 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 Eu estou todo arrepiado Dá uma olhada nisso Ainda está ali a corda Que ele se enforcou Cara Cara, eu estou todo arrepiado Eu estou todo arrepiado Todos os dois braços arrepiados Está tudo arrepiado Dá uma olhada nisso 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 Você imagina só O cara fazer um negócio desse Com a família Tomar essa decisão Tá pesado aqui o clima Eu nem comecei a filmar Meu braço já tá doendo Eu nem comecei Opa Escutei Cara, eu escutei alguma coisa aqui Cara, eu tô tudo arrepiado Vai Tem alguma coisa aqui Que quer se manifestar Que queira se manifestar Faça agora Eu não tô aqui pra te confrontar Quero saber se você precisa de algo Se eu posso tá te ajudando É você que tá aqui O cara que se suicidou Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui E morrer sobre natal. Isso aí pessoal, mais uma madrugada com vocês aí, dessa vez nós estamos indo pra cabana, cabana aí que tá assombrando o morador lá, alguma coisa, nós vamos descobrir. Na estrada, certo, montar uns quilómetros aí e pegar um pequeno pedaço do trecho de terra e a gente já chega lá. Se inscreva no canal. 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 Então ele foi até lá, se aproximou, mas não entrou. Então ele ficou assustado e resolveu me chamar pra tá dando uma olhada e segundo ele, um rapaz matou a mulher e a filha e depois se enforcou. Então a gente, vamos lá até, vamos ver, eu não tenho ideia do que pode acontecer. Algo bom não deve ser, algo bom não deve ser, só essa estrada aqui já me dá arrepio pra vocês terem uma ideia. E aí, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Detalhe pessoal, um detalhe pessoal, um detalhe também. Três pessoas, três pessoas, três pessoas, uma mulher e a filha que foram assassinada, junto com o rapaz que se enforcou, E aí 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 O local é esse aqui, ó. Ai, ai, ai. Aí, ó. Chegão. Peço pra que Deus me proteja e me livre de qualquer coisa. Vamo lá. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí. Então, pessoal, tô na frente do local, certo? Na frente da cabana. Eu não sei o que eu vou encontrar aí, não tenho nem ideia. Como eu disse pra vocês, o morador aí tá aí com a família dele e tal. Ele não quer se apresentar, disse pra não dizer nada. Eu vou respeitar tudo isso também. Não falo do lugar, não falo de nada, entendeu? E como eu falei pra vocês aí, pouco tempo atrás aí, no caminho, o que acontece? Ele andou escutando coisas, mas não deu muita atenção. E ele começou a perceber os cachorros ali latindo muito pra cá e... E se escondendo perto ali dele, da casa ali e tal. Então, ele percebeu algo e começou a prestar atenção aqui na cabana e... E escutou vozes, grito, se aproximou, mas não teve coragem de estar entrando pra ver o que que era, porque é complicado, né? Então, ele acabou me procurando e... Tomei a decisão de estar vindo pra cá, ver isso aí, o que pode estar acontecendo, tá? O que passou aqui também, no passado, o que aconteceu aqui no passado, foi que uma... O rapaz acabou matando a mulher e a filha e depois se enforcou. Então, vamos lá, com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Vamos aí, né? Dá uma olhada aí, ó. Dark Side. Cabana. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Peço que... Peço licença. Com licença. Nossa, gente. De uma hora pra outra, esfriou, baixou a temperatura. E eu vou te falar, tá pesado o clima aqui. Dá uma olhada nisso. Com certeza essa pessoa ainda não... não seguiu o plano dela. Com certeza essa pessoa ainda não... não seguiu o plano dela. E a hora que... ao quebrar a... a hora que ela quebra o cordão de prata, ela ainda fica repetindo as mesmas coisas aqui. E ela não sabe que ela morreu. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Cara, não tá legal. Não tá legal, cara. Tá pesado o clima aqui. Ai... Então ai, a gente tá na cabana, onde o rapaz se enforcou. Antes disso ele cometeu dois crimes. Ai, caramba. Mais uma vez, com licença. Nossa... Nossa, eu tô todo arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso. Ainda tá ali a corda que ele se enforcou, cara. Cara, eu tô todo arrepiado. Tem alguma coisa aqui? Tem algo que queira se manifestar? Cara, eu tô todo arrepiado. Tô com os dois braços arrepiados. Tá tudo arrepiado. Dá uma olhada nisso. Tchau. 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 Você imagina só O cara fazer um negócio desse Com a família Tomar essa decisão Tá pesado aqui o clima Eu nem comecei a filmar Meu braço já tá doendo Eu nem comecei a filmar Opa, escutei Cara, escutei alguma coisa aqui Cara, tô tudo arrepiado Tem alguma coisa aqui que quer se manifestar Que queira se manifestar Faça agora Eu não tô aqui pra te confrontar Quero saber se você precisa de algo Se eu posso tá te ajudando É você que tá aqui O cara que te suicidou Sabe o que acontece, pessoal? Na verdade Se ele ainda estiver por aqui Ele não sabe que ele fez isso Ele acha que ele ainda tá vivo Eu vou perguntar mais uma vez Cara, passou Passou aqui atrás, cara Passou atrás dessa madeira aí, ó Ele tá pro lado de fora Nossa, eu tô todo arrepiado, cara Você pode se manifestar? Nossa Ai, caramba Cê é louco Olha isso Eu falei que tinha alguma coisa Cê é louco Dá uma olhada nisso Cara, isso caiu, cara Eu falei que tinha alguma força aqui Eu vi alguma coisa passando ali Ele tava escutando aqui no teto Eu tava escutando aqui no teto Tinha algo aqui no teto andando E a impressão deu que Que ele passou ali atrás Mas não deu pra escutar passos, nada Caramba Vou ter que filmar lá Tem uma cerca aqui Como é que eu vou passar pra filmar lá atrás? Estão vendo aqui, ó Uma cerca elétrica Um fio que passa aqui Vamos, eu vou seguir ela Aqui deve ter uma porteira pra cá Aí eu passo Então, eu vou passar aqui no teto Ah 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 Tchau, tchau. Cara, vocês viram aquilo, cara. Eu tô impressionado até agora. Já passei. Agora vamos lá. Cara, quando é suicídio assim, é embaçado. Nós vamos filmar agora pro lado de fora. Ai, é nóis. Eu tava escutando estravar lá em cima do telhado. Eu não sei por que eu tô com uma pressentimento aqui. Eu acho que vocês vão entender agora. Nossa. Ai. Cara, arrepiou tudo. Minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso. Caramba. Olha isso, cara. Puta que triste aqui também. Ai, minha nossa. Caramba. Não vou me aproximar não. Só vou por um zoom aqui pra vocês terem uma ideia. Falei pra vocês. Mãe, filha. Eu nem sei o que eu posso dizer disso aí. Sem ofender. Quem toma as decisões é Deus. Fazer uma coisa. Fazer uma coisa. Falei pra vocês. Fazer uma coisa. Tenha! Enhança! Peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. Descanse em paz. 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 Pessoal, cês perceberam? Perceberam que os cachorros Era pra estar aqui Tô próximo a casa ali também E eles ficam acuados, ó Você sabe que eu falei com você agora Você sabe disso Você tá precisando de algo Apareça Apareça agora Cara, o que que é isso, velho? Eu senti alguma coisa E não é legal Nossa, cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cadê o troço, mano? Ele sumiu, ó Dá uma olhada nisso Tava ali e sumiu, cara Cê é louco, mano Caramba Caramba Cara Preciso ver uma coisa Se ele se manifestou dessa forma Geralmente eles ficam repetindo as coisas Preciso ver uma coisa aqui Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Cara, tudo me dá arrepiado, cara Ai, minha nossa 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 Vamos olhar Cara Ele se repete, cara A forma de se enforcar, cara Cê é louco Pra mim já deu, cara Joga Isso aí, pessoal Até a próxima A próxima Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.